Salve família, sejam bem-vindos a mais uma live e galera, mais uma live de Free Fire aqui no canal Galera já chega deixando like, já chega curtindo e compartilhando Sejam muito bem-vindos no torneizinho aí, insanamente insana Já entrei lá meu parceiro, vou compartilhar aqui agora a live, tamo junto Ah, nem vi também, o moleque tava resolvendo aqui, já falou com o moleque já, o moleque é malquidão Aí trolou tudo, mas já resolveu Salve Savinho, salve Luan, salve Tiago Salve WC Salve Isabela Ô Isabela, manda um convite aí, meu ID Vou botar meu ID aqui na tela Pra você mandar um convite, beleza? Galera, quem já puder chegar compartilhando Chegando, deixando like Torneizinho aí Mac Salve esse camozão Melhor chegou em cima que é o melhor Um minuto Ah, lenda Você é o campeão da BS Boot É esse camozão Campeão da BS Boot Vamos lá Luan Luan, tem que entrar nos grupos aí, mano De Free Fire No No Whatsapp, mano Pra você compartilhar Chega mais rápido Pra você convidar os seus amigos Vamos lá, mano Vamos ajudar aí também Beleza? Eu sei que tu ajuda pra caraca Mas Vamos mais Vamos mais Peraí, tá faltando a galera da tequila Quem te ensinou Vamos além já Nem ia tentar fazer no computador hoje Hoje Caralho Cinco salas Cinco salas Cinco salas Vumito Vamos além já Respita Salve Paulo César Se compartilhar aqui No Não Não Pra me enganar não, hein Se tu me enganar Corta a cabeça É o Fire Fire agora é famoso Só que essa A guilda dele tá ficando famosa Ele tá Tirando ondinha E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Melhor guilda é a ShotBR. Respeita! Ah, lenda. Vamos lá, galera. É um torneizinho aí. Da Tequili. Da Supremos. É como se fosse um X1, né, mano? A galera tá insana. Tá em peso. Primeiro lugar aí, 1500 diamantes. Segundo lugar, 610 diamantes. Terceiro lugar, 285 diamantes. Quem tiver mais pontuação, então, 100 é total. Sabe o Carlos Oliveira? Sabe o Savinho? Salve, Carlos. Salve pro Benjamin. Salve pro Benjamin. Galera guilda aí tem 15 mestres. Todos pegaram com o cartão. Aí é foda, hein, mano? Salve, Kaique Costa. E aí, mano? Beleza? Vamos lá, galera. Compartilha. Vamos animar aqui. Vamos animar essa bodega. Galera, galera insana. O YouTube não notificou. Só patrolar, não notificou. Foda. Vamos lá, galera. Vou parar aqui aqui, senão eu tenho tempo de compartilhar. Saiu da pesada aí. Saiu? Ah. Salve pro Aélon. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos compartilhar, galera. A guilda que o compartilhar vai ganhar. Eu confio. Acredita na palavra. Aí é insano, hein, irmão. Será? Será que não sai? Porra, Lucas, né? Filho da puta. Qual é, Eduardo? É, Eduardo Marola, né? Ele não pode ver ninguém, não. Saúl, Lucas Dias. Não pode ver. Beijo. Tá. Salve Allan, beleza Allan, seja bem-vindo, salve Henrique Mello Seja bem-vindo a galera da Tequila e galera que poderia compartilhar, já compartilha, beleza? Compartilha Vocês são foda Ei, mano Salve Carlos Oliveira K9 Só é lenda, mano, aceita aqui o de lá depois Tamo junto, Carlos Só mandar o convite lá, meu parceiro Eu te aceito, sem caô nenhum Eu escutei tu falando aqui na... Na caô na hora Salve Tio Free Fire, manda salve pro Renan, ele tá participando aí, o nome dele é Reb2 Ele já tá na caô já? Salve Reb2 Aí, tá no 40, destacadão Vamos lá, galera, vamos compartilhar, mano Nem tem convite lá, ô Lua Não tem nenhum Lua lá, não Cleio, o mestre mais platina que eu resisti, meu parceiro Ai, aí começam as intrigas, hein Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo Já é E aí fica mais fácil que a gente pra caralho Só vai entrar esse pessoal aí, só Ô Alan, é... É campeonato, meu parceiro Salve Tbilu Salve Carlos Manda salve pro ADJ ADG Saulo Tamo junto, Saulo Galera, quem compartilhar agora Quem puder compartilhar, quem puder deixar o like Compartilha, daqui a pouco a sala vai começar Então, vamos compartilhar Vamos bater a meta aí de 30 likes logo Vamos começar aí com 50 likes, galera Vamos lá, vamos lá Vamos compartilhar Se não compartilhar A live vai pro cá Tchau, mamãe Tchau, mamãe O Bidete e sua avó, hein Salve Henrique Melo Manda salve pro menor brabo Galera, vamos pedir a galera E vamos compartilhar Quem tiver grupo de WhatsApp, compartilha, mano Salve o Jonathan Fernandes Quem tiver grupo de WhatsApp, compartilha, galera Vamos compartilhar Segue lá no Instagram Entra lá no Discord Quem quiser participar da call E participar de uma conversinha Entra lá na call Beleza? Tamo junto Isso aí, Luan Tu é um mito A lenda O Luan é campeão da BS Boot Campeão da BS Boot É, galera Eu vou botar um grupo do WhatsApp aqui Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp Vou botar o link aqui agora Beleza? Vou botar um grupo no WhatsApp aqui Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp Entrar no grupo do WhatsApp, beleza? Vou botar aqui no chat E ver se dá pra tu copiar aí, Luan Salve o Jonathan Fernandes Aí, ó Grupo do WhatsApp Quem quiser entrar lá no grupo Aí não, né, pô? Oi, oi Fala aí Fala aí Beleza Pode começar Já tô lá Beleza Tem mais squad Tem mais gente pra entrar não? É só isso aí mesmo? Beleza Tem 25 Vamo lá Tequilo vs Supremos E essa ADJ Qual o nome? É o Jim Um é o Jim É, eu nem no WhatsApp ela respondeu Vamo lá, galera Começou a trita É Eu falei com ela hoje à tarde Ela nem Vamo lá, galera É importante que vocês compartilhem Pra lotar live, mano O povo tá um pouco desanimado aí MF Sayonken Só os mitos Só as lêndia Tem um play hard de Dino Oi Vai falar Não, fica salvo Minha live fica salva Porque eu preciso monetizar ela Não, alguém já pulou Já pulou Tequilo e Clem E o xerife O xerife O xerife tá achando que é x-soco Já vai pular em cima da faca Aí é um mito Pegou o campo aberto ali Provavelmente está de Mapa Eu tô escutando ele também, cara Ele tá falando aí Tem um shark Shark tá indo em Plantation Tem também o Thiago Que tá em Bimas É aqui Não, acho que não entrou não Entrou não Salve Alan Salve Carlos Vamos lá, galera Trinta pessoas assistindo Deixa o like, mano Vamos bater logo Cinquenta likes aí, galera Vamos compartilhar também Aqui temos o play hard jogando CPM, Gustavo É o play hard Da Deep Web Um Z carrinho Número 21 Já tomou um danozinho Na Clock Tower O Dino também Play hard Tá na Clock Tower Já gravei o Dino Dino é o Gustavo Tem um 21 Que é o Saicon E o play hard Já jogou o Saicon Saicon já ficou minhado O play hard Vai ruxar Segurou o capa Lá foi Eu clipei, hein Eu clipei esse capa Ruxou no campo aberto Segurou o capa aí Do Saicon Meu amigo O play hard Tomou ali na cabeça Ó, o Renegado Tá tomando rajada Tá correndo lá Pra chip E o guard Não sei quem tá com ele Tá desesperado O coração já tá batendo a mil Vai me falando o número Que aí fica mais fácil De eu pegar Vamos lá Vamos ter lá o menor aqui Que a torcida do menor Tá em peso É o menor da SPM Então eu tô sendo Pro menor O menor Tem torcida Tá em peso O K9 E ele tá indo atrás ali Tá indo atrás do Renegado O Jason E o Renegado Tá pertinho Porém Os dois Tá com bosta Quem é o Kling? Kling também tem Másica Elétrica Tá lutando em paz Tá sem treta Tá com o Capitão Um gemado Gemadão É o Kling O Diego O Diego tá lá embaixo Procurando treta Tá em Másica Elétrica Másica Elétrica Capitão Eita Milene da Tequila Tá camperando Tá garantindo posição Mano Ela tá achando Que a ranqueada É o último ponto Pra pegar mestre Tá faltando Dez pontos Pra ela pegar mestre 22 viva Ela tá camperando O Renegado Até agora Não achou o último Já derrubaram o Diego 23 O Saulo matou ele Ruxou na casa Em Capitão Pô Se tu me dá 4k de Dima Eu te dou Minha conta Gemadona O Xerife Também tá camperando Ali em Pochnock Oi Beleza O Xerife Já tá de colher De 4 blindado Camperando Que sabe Ali em Pochnock No celeiro Botou uma mina ali Tá Tá com o cu na mão Tá desesperado 12 Treta 12 Treta no 12 Meliodas contra quem? Vai ruxar Entrou na casa Meliodas Tá de colher de 2 Salve Salve Renan Lopes Como faço pra jogar Mano Esse já tá Completo É miliotas Conta quem? Quem é o outro Que tá perto de miliotas? Me dá aí 4k de Dima Lá na minha outra conta Tem 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 Depois eu vou te mostrar As skins lá Oi É o Clem Clem tá de colher de 1 O Meliodas Tá de colher de 2 Os dois Tá desesperado O coração tá mil A mão tá suando Ninguém quer ruxar Gol do Flamengo 2x1 Já viramos Já vai o pau com o leite Ai Rajadão Tá doendo E não é o Capetão que rajou ele Capetão tá desesperado Vai pegar Vai pegar E o Flamenguista Tá ficando desesperado Acho que tá 2x1 E o Clem tá correndo O Clem rajou ali Rajou Rajou Meliodas Porém tá correndo Agora o Meliodas Eles não querem treta No começo Eles querem guardar posição Eles querem o Dima E a Milene Da Tequiri Tá camperando E vamos lá Pra treta do 15 Ai Rajou 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 Não conseguiu puxar a capa Acho que vai dar ruim 10x15 Rajou O Malen O Malen Ruxou Ruxou Derrubou O TK Derrubou O TK E já vai tendo treta O Marley O Marley Já deitou Um Marley Agora tá com Lute 4 Ih Caceta E o Meliodas Não Meliodas Não É aquele cara Que acabou de matar É o Flamengo É o Flamengo Flamengo Deixa as pessoas Maluca Renegado Nugazinho Luteando no gás Tá usando Ford Caralho É bomba É tudo Isso Que Aqui você tá tretando Ah, José Corrinho Já pegou cerca Então, Melioda Matou mais um Salve João Paulo Salve Giovanni Cleiton é gay, o que? Vamos lá galera, vamos compartilhar, vamos bater 50 assistindo Oi Treta na Factory Provavelmente esses caras aí Gostaram de trocar soco Eles devem trocar muito soco aí na Factory Melioda não avistou ainda Tá luteando Não tá parado E o Saico matou Tá de ranking Saulo tá pegando gás O Saico matou três Jogou ele Jogou ele o troninho Salve Henrique, salve Bruno Salve J. Alisson Vamos lá galera Quem puder compartilhar Quem ainda não deixou o like Tem 40 pessoas assistindo Deixa o like galera Número 17 Tá na guarita Tá camperando Tá garantida a partida O Johnson tá ruxando na guarita ali Provavelmente parece que não tem ninguém Tem gente na guarita Tem gente na guarita Não tem na guarita Tá na casa Pegou campo aberto Jogou um pouquinho Eita Bimazaki Vai ficar uma treta insana Já apareceu quatro no drone E já tá ruxando Demorou pra ruxar Demorou pra ruxar Demorou pra ruxar O Marlen matou mais um Cuidado Marlen Que tem gente em cima O Alemão tá camperando na guarita ali de clock Camperou que sabe Essa joga com forte nível máximo O Renegado deu a volta por cima Renegado Renegado tá pegando também a tática do gás Salve Vini Free Jogou gel Vai morrer pro gás Tomou-lhe rajadão Tá de rolete em blindado Mas o gás tá fechando Será que ele vai conseguir sair do gás? Desceu Tomou-lhe mais um rajado O cara não O cara não quer saber de sair do gás Só quer saber de tretar com o xerife Se o xerife sair Ele vai Vai dar treta Salve Bruno Vargas Conseguiu sair O Luiz tá pegando o safe Em Grovington O Alemão não fechou pra ele Vai ter que sair da guarita o Alemão O Alemão tá com medo O Saico já tá safe O Saulo também tá tretando Shark tá no celeiro Tomou-lhe rajadão Shark deve ter killer Manda salve pra Guila Um choque Tamo junto Salve Guila Um choque Galera 40 pessoas assistindo Cadê a torcida do menor aí no chat Salve Kaique Salve Henrique Melo Papou Kiu Papar o Kiu do menor Alemão matou mais um O Clem tá vendo essa treta toda Não quer se meter nessa treta Tá ruxando O Cachete Rajou Rajou Jogou granada Franqueou Papou do menor Papou do Cacheta O Cacheta não observou Já matou o Cacheta Tá viajando ainda aí Já papara o seu kill A Milena tá camperando Ela vai ganhar A Milena vai ganhar Sem matar ninguém Quem confia Digita um Vamos lá galera 40 pessoas assistindo Vamos deixar o like Deixa o like galera Deixa o like Não vale matar de carro Não vale matar de lança O Zé Carrinho Tá ali Xerife já avistou O Xerife Na hora que eu Dejelei o Xerife Mataram ele Pra Papou mesmo Na hora que eu tirei Ele matou Saicon ainda tá vivo Tem gente com o Saicon Tem treta aqui com o Saicon Ai vai lutear Vai lutear Saico já tampou na porta Esse sabe jogar Esse é diferenciado Jogou a granadinha Essa granada é perigosa Agora o Talud tá Salve Sabrina Santos Vamos lá galera Deixa o like Deixa o like Hummm Malen Quase morreu Tomou ele E o TK Klem Matou o Malen Tem a gemado Primeiro kill dele agora Já arranjou o carro Tacou 12 na mão Vamos lá galera Quem ainda não compartilhou Compartilha Quem ainda não deixou o like Deixa o like galera Deixa o like É muito importante Deixa o like Muito importante Que vocês compartilham O Jim tá tomando Uma rajada das costas Tá tomando as costas Tacou gel rápido Tem o Klem Klem tá vivo Tem o Alemão O Alemão tá na safe Tem o Luiz O Luiz tá atrás da pedra É Luiz Alemão O Luiz virou as costas Luiz Não vira as costas Luiz Não vira as costas Luiz O Luiz matou Mas já tão ruxando nele Já tão ruxando nele Ruxou 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 Ruxadão Do Saiko Saiko matou mais um Saiko fez 4 kills Falta mais 3 Essa partida pode ser dele Rajou mais um Rajou a TK Que tava camperando Eu sei que é ela Aí foi muito Aí foi muito Aí foi muito ousado Aí foi muito ousado Aí Jogou-lhe a pokebola O Clem tá na vantagem Ai, 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 ai A doze A doze E o TK Matou 3 E ganhou Essa partida Podia ser Do Saiko Só que o Saiko Foi ousado Demais Caralho O Saiko foi muito ousado Nessa partida Você tem que sair Vamos lá galera Quem ainda não compartilhou Deixa o like Tem 50 pessoas assistindo Vamos bater a meta de 50 likes É rapidinho Deixa o like aí galera Deixa o like e compartilha Rapidinho Não custa nada você deixar o like E compartilhar Compartilhar no grupo de Facebook Compartilha no grupo do WhatsApp Vamos lá galera Deixa o likezão aí Quem tá chegando agora Deixa o like Compartilha, beleza? Salve Bruno Vargas São 5 partidas né Manda salve pro Kili Salve Kili Salve pro Jack Platina Evoluído Platina dos pontos duplos Platina do ponto duplo É o Jack Fala aí Luan Salve Maxwell Meu cunhado Salve Jean Salve Faixa Feganistão Feganistão É só seguir lá no Instagram Mano Segue lá no Instagram Que Vai ter campeonato lá de guildas Aí é squad Salve Salve Seja bem-vindo Vem pelo Shark Tamo junto Vamos lá galera Já chega Deixa o like Já chega Compartilhando Quem poderia compartilhar No grupo do WhatsApp No grupo do Facebook No grupo do Discord Compartilha aí galera Compartilha por enquanto Que ainda não começou a partida Então já vai compartilhando Salve Vinicius Monteiro Salve Vinicius Monteiro Clem quase ganhou Mas aquela 12 ali mano De longe Não vai tirar esse dano todo Que ele queria que tirasse Mas o Jack O teu O primeiro Segundo Primeiro Segundo Terceiro lugar Não tem pontuação Não tem pontuação Por colocação não Por causa aqui Que o Edel Que o Edel Pô Fora seria se o cara Matasse 20 Fora se o cara Matasse 20 E não ganhasse a partida Ele ganha ponto Pra caralho Salve Alisson Galera Entra lá no Discord Quem quiser entrar na Cal Quem quiser participar da Cal E dar uma conversa leve Entra lá no Discord Vou passar o Discord aqui pra vocês Entra lá galera Quem quiser compartilhar E o X-Clan Vou sair da Black 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 Top Mano O X-Clan é só Dia 5 Amanhã Amanhã tem campeonato Amanhã Se eu estiver aqui Amanhã É amanhã tem campeonato Da GTA Mano É o semifinal Do campeonato da GTA Galera É 8 horas da noite Se eu não me engano 8 horas da noite É Campeonato lá da GTA Salve o Elton Diniz Salve o Erlin 2.0 Vou postar ainda Mano Vou postar Vou postar Como é que vai participar Porque eu tô organizando ainda Porque o meu na verdade É só Dia 6 Porque o campeonato da GTA Vai acabar dia 5 A semifinal é amanhã As duas semifinal É segunda e terça Quarta e quinta É as finais Campeonato da GTA Valendo 10k de diamante Vamos lá Vamos lá família Vamos compartilhar Mas aí O meu campeonato vai ser em guildas Já tem Acho que 8 guildas Já fixa Já fixa Aí os restos Eu vou abrir lá Para o Instagram Quem siga lá no Instagram Eu vou abrir lá para o Instagram Beleza Peraí que já vão criar outra sala O meu vai ser O meu vai ser O primeiro squad O top semanal É O semanal É 420 diamantes Para os 4 do squad Que ganhar Salve a Digi Digi Saulo Vamos lá galera É importante que vocês compartilhem Se inscrevam no canal E ativem o sininho Não esqueça de ativar o sininho Porque as vezes o Youtube não notifica E o sininho já Dá uma ajuda Em 5k eu clipei Cachorrinho chato Gol do Vasco Salve Antônio Henrique Onde é que está esse jogo aí Jogo fade compadre Tá vergonha de ver esse jogo É só seguir lá no Instagram Beleza mano Peraí Criou a sala Sim Escutei escutei Valeu Luan Vai lá mano Clamengo ganhou? Só virar o full Oh horrível Você tem que fazer depois um x-quad Pô x-quad Fica top mano Tá vergonha de vermelhas Eu parco Tchau. Ele é o fute, tá sumido, hein, mano. E olha lá, João Paulo, Jack, seu bosta. Matador de boot. Kenny aqui. Então, quase se matando no... Falando, hein. Salve, Matheus Dutra. Seja bem-vindo, meu parceiro. Valeu, Shark, por compartilhar. Tamo junto. Oi. Beleza, beleza. Vai começar, hein, galera. Vai começar, hein. Manda lá o convite lá depois, ó. Salve, Paulo Damascena. Vim pelo Shark. Galera, vamos convidar seus amigos. CPM menor, seu boot. O quê? Vim pelo Hylum. Hylum. O Nando. Seja bem-vindo aí, Paulo. Tamo junto. Chamaram no Moto Boot. Quem tá no... No Roda Fama. É o Saikon. Saikon dava pra ganhar a partida, porém... Quis bater na panela. Foi ousado demais. Chamou na Katana. Dava pra ele ter ganhado. Dava pra ele sair com os 5 kills. Só que... Gustavo já pulou em Ford. Renegado não tá pegando uma calboa. Ele só entrou pra lutear na safe. Vamos ver se nessa partida ele... Tem um Jansson. Tem um Rebs. E o Jansson. E o Meliodes. Salve Matador... Salve Arlion. Matador de boot. Campeão da BS Boot. Tem um Rebs e o Jansson. Em Fields. Ai, Renegado. Vai matar. Vai levar melhor. Hum... Matou o Jansson. Tchau, Jason. E o Menor também já morreu. E o Menor também já morreu. Cosinha. É quantos mapas mesmo? É 5, né? Falta mais 3. Falta esse e mais 3. Beleza. Salve Bruno Fernandes Arruda. Vai Clem. Agora vai Clem. Será que o Clem vai agora? Quem tá torcendo pro Clem digita 1. O Clem é um gemadão. Pensa no mapa bugado. É o purgatório. Salve Dexter. Galera, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like aí e compartilha, galera. Muito importante que vocês compartilhem, beleza? Salve Souza. Salve Giovani. Vamos lá, galera. Compartilha na guilda de vocês aí. A torcida do Clem tá em peso, hein? Tem sete pessoas torcendo pro Clem. Fazendo a fama. Tá gemadão. Ele deve ter pago uns diamantes aí pra galera vir no chat e torcer por ele. Não, Mito. Comprou a torcida. Já mataram SP e Gustavo. SP e Gustavo. Tem um Saika aqui, ó. Saika também jogou muito na partida anterior. Caixeta já abriu o mapa. Na hora que... Tá de grossa, Caixeta. Quem quiser ir atrás do... Telador quiser ir atrás do Caixeta e tá de grossa. Telador. Telador. Telador quem? Melodias. Melodias não. Melodias já morreu. Melodias já caiu no paraquedas. O Johnson também. Morreu no começo. Tá vendo a Luísa. Galera que é nova no canal, se inscreve no canal. É o Baby Shark, já avistou. Tá de colete 2, capa 3. Baby Shark. Chuchururu. Correu. Tomou ele na cabeça. E é o top criminal vermelho. Dá pra ver ele de longe. Mataram o Saikon. Já mataram o Saikon. Foi morto. Foi um card... Caraca. E falaram... Falaram que o... Que o Clem deu um card de Dima pra cada um que fosse na live assistir ele. Fala pra ele que eu tô torcendo por ele também, ETBlu. Fala pra ele me dar um card de Dima, fi. Patrocina nós aqui. O Saikon meteu o pé. Viu que o Luís... Tava pesado. Foi embora. Luís... Luís é outro gemado. Vamos lá, galera. Quem puder compartilhar, vamos bater a meta aí de 50 assistindo, galera. Compartilha. Falta pouco. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Quem ainda não ativou o sininho, ativa o sininho. Ravigay Nilson. Tá batelando, então, né, o Denilson. E já rajou o Hot. Já tentou fazer o bug de capa. Será que ele vai ruxar? Número 5. Tá em Campside. Proferiu pegar safe. Tomou o rajadão. Isso aqui mesmo. O Xochitl tá mané de vantagem. Já viu o Zé Carrinho. Tomou o rajadão. Jogou o gel que sabe. Ih, ruxou o carrinho. Vai ficar no meio de dois o carrinho. Ele não viu que aquela treta... Jogou o Granada o Arlen. O Arlen 2.0. Rajou, rajou, rajou. Jogou o gel. Tomando lá de cima. Tá tomando lá de cima. E nós... Ai, ai, meu coração. O senhor Xochitl papou os dois quilos. Papou. Safado. Papado. Só noob e free fire. Seja bem-vindo, meu parceiro. Salve, Eliton e Martins. Pegou o Costinho, senhor Hortes. Papou os dois quilos ali. Mole os dois quilos. Fácil. Temos aqui o Marley. Marley tá safe. A Digiçalo. Também pegou safe. Pegou o Guarita. Tá camperando. O Juca. Temos aqui o Thiago. Tá cheio de kits. O Thiago. Ale... Alemão tá com mochila jato. Salve, Cincy. Mangabundo. Seja bem-vindo, meu parceiro. Galera, quem ainda não deixou o like, quem ainda não compartilhou, compartilha aí, galera. Compartilha pra dar aquela força. Deixa o likezão. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. TPM Xerife tá de colher de blindado. Tá made safe. Jack é o único, ajudado pela Galena, que não consegue pegar mestre. Olha lá, Jack. Tá telando. É o Alisson. É a SWT. Tá tretando aqui em... Pé de Brasília. Salve, Lucão Guimarães. Salve a galera que tá chegando agora. Já chega deixando o like, galera. Chega deixando o like, já chega compartilhando. Tá com a... Tá com a K. Que tira mais dano. Salve a galera que veio pelo Shark. Tamo junto. Salve, William Santos. Seja bem-vindo ao canal, galera. Se ainda não for inscrito, já se inscreve, mano. Já chega... Galera, já chega se inscrevendo e deixando o like, mano. Galera que tá chegando aqui e não tá deixando o like. Deixa o like, mano. O Diniz tá safe. Não sei o que ele tá fazendo a safe. Tá pegando... Já... Já tá com o Ford nível máximo. Também ele avistou um monte de kit ali. Ele falou, vou ficar por aqui mesmo. Vou arriscar não. Vou pegar a posição. Caixeta tá safe. Vamos ver se fechou pra ele. Fechou pra ele. Vai ficar ali o Caixeta. Correio da partida. O Short avisou. Avistou. Avistou. Tentou puxar bug de capa. Não conseguiu. Tomou-lhe o rajadão. Já subiu. Já desistiu da treta. Renegado é Zé Gazinho. Bicho pra gostar de Gaz é o Renegado. Salve, Yuri. Manda salve pro Saulo. Matador de boot. Salve, Saulo. Matador de boot. Já avistei o... Já avistei o Luiz aqui. Jogou granada. Aqui a treta vai ser insano. Jogou mais uma pokebola. Não acaba a pokebola dele não, mano. O Luiz tá com o coração a mil. Já ganhou três likes. Se matar, vai ganhar mais likes. Me chama no... No Instagram, ó. Se tu quiser fazer alguma coisa. O Dima ia botar pra sorteio, pô. Desistiu de tretar. Vai pegar safe. Se fosse eu, já arranjava esse carro. O Saulo e o Juca da ADG. Tá Zé Guaritinha. É mesmo. Lá onde o Marlin tá. Só camperando. Tiago também tá na Guarita. Renegado tá saindo do gás agora. Então, Diego. O Alemão também pegou o Zé Carrinho. Vai tentar pegar a Guarita? WP vai pegar a Guarita. Made safe. Guarita é dele. Se ele pegar ali, é uma cal boa. Ai, 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 ai. O Jim. Jim tá rajando. É o Shark vs Jim. Solitário tá safe. É pra correr, fi. É pra correr. Pegou o carro e foi embora. Raja o carro. Raja o carro. Tá não, mano. Vai pegar a caldo do muro ali. O cara meteu o pé com medo. Tem o Clem. Clem tá em cross. Made safe. Jim, teu molho rajadão. Ai, raja. Raja. Não rajou. Caralho. Esse cara tá com medo de rajar. Tá todo mundo querendo segurar a pontuação. Salve o Emanuel Cabral. Salve o ELS Canibais. Caixe. Caixe. Ele, São Zé. Vai dar trabalho demais. Se ele não pegar a caula em cima, o seu Hot vai... Vai... Hum... Ó. Já rajaram o Jim. Jim jogou. Jim já jogou o gel. Já tá se rilando. Qual foi, Alisson? Ah, estão dizendo aí que mataram um de carro, hein? Olha, você tem que fazer o seguinte, cara. Quem não tá cumprindo a regra, você printa e manda pros organizadores, beleza, mano? Vai ser difícil pro Jim sair. Salve, Pedro Henrique. Galera, já chega deixando o like, já chega compartilhando. Treta onde? Vamos aí, Cacheta já rajou. Fora da safe. Tá safe, Cacheta. Tá mais pra safe. Tá na vantagem. Se virar as costas, vai tomar rajadão. Jogou gel. Já rajou mais um pouco. Já puxou capa de 80. Agora é só ruxar. Só ruxar. Vai morrer pra safe. Tá tomando lá de cima. Não pegou safe. Agora levou a pior Cacheta. Ih, ficou preso. Ficou preso. Vamos ter lá essa. Tá desesperado. Tá desesperado. Tá desesperado. E morreu por causa da Cacheta. Tá. Ele ficou desesperado. Usou lança. O Juca usou lança. O senhor Rocha já matou quatro. Tá subindo lá pra cima, na cola de cima. O cliente tá safe. Ninguém vai rujar no cliente por enquanto. O CPM Luiz tá lá em cima. Vai bater de frente com o senhor Rocha. Já tomou ele rajadão, senhor Rocha. O Luiz tá desesperado. É safe. Vai tomar de cima, de baixo do Luiz. Ainda tem um Clem ali embaixo. Se o Clem rajar ele, vai. O Clem, ainda não avistou. Não olhou pra cima o Clem. Pode tomar das costas. Salve pro Lucas e pro Samuel. Somos juntos, ele é esse caminho. Ai, Clem, ai, Clem, ai, Clem. Matou o Teca Solitari. CPM Diogo tá safe. Vai pegar carro de casa. Pegou dentro de casa. Tem um Alemão. Alemão tá fora do safe. Tem um Shark. Tem um Tiago. Oito na última safe. Já rajou o Shark. Já tentou puxar a capa. O Luiz ficou desesperado. Morreu. Show o shock. Matou cinco. Na última partida ele não matou ninguém. Mas nessa ele já tá representando. Jogou a mina ali no chão. Vai pegar safe. Tomou ele rachadão. Agora ele tá sem gel. Agora ele tá sem gel. Ah, e avistou ele o Shark. CPM puxou o capa no WW. WD, pô. Tomou uma olhada já. Já tá sem safe. Rajou. Rajou. E a doze é pesada do Shark. O Shark é um show. É Shark. Tem o Juca. O Juca tá de lance, hein. Já tá desclassificado. O Alisson tem que mandar print, mano. Se ele te matou de carro, tu manda print. Que provavelmente ele deve ser desclassificado também. Salve pro Lucas e pro Samuel, meu irmão. Tamo junto, meu parceiro. Seja bem-vindo ao canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Aí trola, mano. Ainda perdeu ainda pro Thiago. Segura. E o terceiro do Diego. Já mandou? Beleza, mano. Então. Aí mandaram o... Ô, 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 ô. Ô, Jack. Falaram que matou um de carro aí também. Ô, o Juca. Aí tem que ver aí. O que vai acontecer. Foda é olhar tudo. Ah, beleza. Juca já foi desclassificado. Salve, Calman. Seja bem-vindo ao canal. Galera, esse campeonato aqui já tá fechado. Acaba hoje, no caso. Mas aí quem quiser participar do próximo campeonato, vai ter campeonato lá no Instagram. Segue lá no Instagram. É terceiro link da descrição. E entra no Discord, beleza? Entrando no Discord. Eu vou fazer um campeonato. Provavelmente mais pra frente eu vou fazer outros campeonatos. Mas tem que acompanhar o canal, beleza? Foi o... O Shark, o Shark. Já foi eliminado. É só printar e mandar. Já foram os dois desclassificados. Os caras é lá pra eles mesmo perdem. Então... Eu vou fazer um campeonato. Vamos lá. É, eu só divulgo quem é tipo patrocinador do canal, mano. Não dá pra ficar divulgando todo mundo não, senão aí ferrou pra mim. Beleza? O senhor ganha esse cara? E o alemão? Terceiro. Esse torneio aqui é 1500 diamante pro... Pro primeiro, 600 por segundo e 300, acho que pro terceiro. Vamos lá galera, falta um inscrito para 3560. Vamos lá. 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 Baby Shark Deu mole Quem vai estar em 4K? Será? Quem confia em 4K? Falta pouco 400 inscritos 340 inscritos só 4K, insanidade total Insanidade total Os 4K já estão chegando Só mandar um convite 5K, insanidade total Beleza William? Tamo junto Vamos lá galera Quem puder compartilhar Compartilha Quem puder deixar o like Deixa o like Vamos compartilhar Vamos compartilhar Não para de compartilhar Deu intervalo Compartilha Puta Puta Capitão Remado Remado Tomá Poxo Lobado Segundo Retiro Coito Primeiro Vamos lá. Eu acho que eu tenho tudo de amigo, se me chamar for mais fácil, eu aceitei já. Beleza, manda aí. Sim. Que morena. Que morena. Que morena, doidão. É mesmo, se não fosse os dois trolando. É mesmo, se não fosse os dois trozos. Caralho, oidão tá quase chegando no God, irmão. Nunca joguei com ela, não. Vamos acordar, milene. Vamos lá, galera. Vamos compartilhar, vamos chamar seus amigos, mano. Fala assim, galera. Ô, amigo. Meu parceiro, vamos assistir lá o canal PlayRock, manda aquela força, dá uma compartilhada. Se cada um chamar um amigo, a gente dobra aí a pessoa que tá assistindo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos animar, vamos animar os seus amigos que tão jogando, mano. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Tá sem colete Tá Luciano, achou uma granadinha Tomou ele e o rajadão Ai, minha coluna Tem o Jim, lá em Centosa Tem o Clay, aqui em River Senhor Hot Tá de colete e quatro, já o Senhor Hot Renegado também tá em Capitum Salve Felipe Albuquerque Reb tá em Clock Reb que pegou Messi nessa temporada Tá de colete e um Lutz tá uma bosta, mas tem o MP40 na mão Tudo pode mudar com o MP40 Tá aqui a Millennium da Tequila Já tá de colete e quatro Renegado tá Camp Tá com medo Será que ele vai fazer a caldo do gás de novo? Ai eu não aguento Vem, dinosão marrom Cara, eu era assim também Gemadão, mas depois eu vendi minha conta Eu não quero mais fazer isso não O que? Subiu o capa O Marlen Não quer fazer porque já é né Ok, entendi não É onze quem que tá na treta É, Cleiton já Tão te cobrando um card de Jimmy O Xerife já avistou Rajou Só tirou onze, onze, onze Tomou-lhe o rajadão Já foi tirado Já tava até telando eles Só trito Só trito Ok, gente Ok É, Milene Ai, Mito 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 Clipa Clipa Essa vai lá pro Instagram Essa vai pro Instagram Clipa Caraca Que granada da Milena Mano Mano Essa vai pro Instagram Meu Deus do céu Fiquei impressionado agora Essa treta aí Tadinho Compadre Ninguém Ninguém quer ruxar aí Ninguém Agora vamos ver se ele vai ruxar Caralho Que granada da Milena Caralho Que granada Mano Telei na hora Mano Respeita Mano Respeita Tá aqui o SPM Gustavo Top criminal Gemadão Tem um caixeta ali Que tá em cloque Tá um com medo do outro Caxeta tá de colete 4 Mal ele sabe que Mal Mal ele sabe Que o cara tá de colete 1 Mano Cara que treta feia Desses Desses caras aqui Mano O cliente tá lá em Vila Seu hot já tá pegando Clock também Eu acho que ele não vai ruxar não Eu acho que ele não vai ruxar Que tá um Os dois Tão o cupo na mão Ah Xerife já Xerife tá descosta pra ele Ele se vai ruxar Tomou o olho rajadão na guarita Jogou gel Não, é melhor ele pegar o de baixo Aqui Aqui o encloque está fedendo muito O encloque está fedendo muito Está todo mundo com a bunda na mão O Saulo, já tem gente ruxando no Saulo Já ruxaram no Saulo Rajou no Saulo, o Saulo tomou o olho rajadão É agora o nada, Saulo É o top criminal, quem é o top criminal? Ai, Gustavo Ruxou na casa, jogou uma granadinha Ai, 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 ai Quase que ele morreu para a granada Tem um lá em cima da guarita Tem um atrás nas costas E o Saulo está perdido É só jogar uma granada ali É só jogar uma granada Ele não tem granada Vamos ver Ai, matou o xerife O xerife estava perdido Tem um menor ali chegando em post-knock O menor já avistou dois no drone Tem um em mais esquelético E um em post-knock Post-knock está perto Está ruxando nele O xerife está lá em pé de facto Não É, a mesma casa É o Clem E o xerife Vamos ver quem vai levar melhor O Clem está em cima Ah, não Estou em Estou em casa diferente Estou em casa diferente É, é Não, é diferente O Clem está safe Seu hot pulou a janela O Clem já escutou O Clem já escutou Como é que está o som aí, Luan Já avistou pulando outra janela Seu hot vai embora Tem um Dino ali que eu Melodias pegou a caldo morro Tem um Dino ali que eu... Melodias pegou a caldo morro Já matou o Renegado Já matou o Renegado O Johnson está safe Vai ter treta aqui no morro É o Johnson Se o Johnson olhar para baixo Ele vai ver o choque subindo Seu hot E o Diego está rajando Já avistou saindo da safe Tomou-lhe o rajadão no colete 2 Já vai jogar granada Puxou o M4-1 na mão Tem o Zé Carrinho andando para lá O Zé Carrinho andando para cá Jogou granada Vai roxar, vai roxar Conseguiu sair da granada E tem o Zé Carrinho ali E o Jim Já está bolado com o Zé Carrinho Salve Kaique Campos Tomou-lhe o rajadão no Zé Carrinho Mas puxou a capa Puxou a capa E matou o Saicon Mas tomou lá da guarita Agora é a hora Agora é a hora dele pegar aquele carro para vazar Tem mais gel ele Tem o Luiz em cima da casa Se eu fosse o Luiz Já quebrava aquele gel Tomou-lhe o rajadão Tomou-lhe o rajadão do Luiz Luiz está na visão dos dois Jogou granada Achou granada Jogou granada E vai morrer na granada Mais uma granada Mais uma granadinha O Luiz ia fazer sucesso Está cercado Mas ele está na vontade O Arlen também está tomando O Arlen também está tomando Ah, e puxou o capa O Arlen Será que vai ruxar? Será que vai ruxar? Jogou granada O Melodinhas não está avistando os caras lá embaixo E o Rebs não quer treta com ninguém Está lá em cima do campo aberto E caiu O Arlen caiu 5 de vida 5 de vida Ele conseguiu pegar Cal O Gustavo O Gustavo tem a pedra Pegou a pedra Tem um carrinho ali O Luiz está mais calmo Está mais safe Não avistou os caras ali embaixo O Jim e o Diego Está perto Tomou a costinha do Luiz Vai ter que sair da casa agora Ai, tomou a capa Tomou a capa do Luiz O Luiz pulou Morrendo Rebs matou o Luiz Está na vantagem Matou um só O Arlen está minhado O menor está ruxando nele Agora Vamos ver que vai levar melhor Tem um Jim Agora é só esferar, tretar E o último ficar suave É agora a hora do Rebs brilhar É a hora do Rebs brilhar É a hora do Rebs brilhar O Rebs levou os dois Ai Rebs levou os dois Na final Um mito Menor matou dois Em segundo lugar O Sr. Roth O Sr. Roth Não conseguiu matar ninguém Nessa partida Não pegou uma posição boa Quem estiver fazendo amizade vai ser eliminado Só mandar print Quem fizer Quem fizer amizade é só mandar print O cara matou Um está do lado do outro Vai ser desclassificado a hora Vai perder a oportunidade de ganhar os diamantes Eu também Esse aqui ele vai morrer para vocês Mas ele surpreendeu Volta só mais duas partidas Para a gente resolver Quem vai ser o campeão Primeiramente ele vai ter o salário Eu gastei demais sem querer mano Último dia amanhã Devegadinha Pola Momente Second Corrindo Conhecer Seu Seu Top Uh And Do Car Su Air Corrindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem não. Tchau. 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 Ali não foi não, foi não. Ali foi desencontro de tela, mano. Um tava olhando pros duplos, foi o mesmo cara. Foi, foi. Ali foi o desencontro de tela, pô. Porque o Reb já tinha rajado nele. E o menor veio logo atrás, pô. Ô Matias, é campeonato, meu parceiro. Tem, 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 tem... Tem guilda lá no Instagram, mano. Segue no Instagram, terceiro link da inscrição lá. Os caras fazem teste lá. Eu passo umas guilda lá e os caras fazem teste. Só que o requisito é trocar tag, mano. Eu não sei se dá pra você, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal. Aí a última ia ficar braba um X-soca, hein? Vai começar a partir, hein, galera? Aí a última ia ficar braba um X-soca no Factor, mano. Aí fudeu. Eu gostei de me explicar a respeito do que a polícia não tem. Porque eu entrei no Spade, eu fui chamada em Spade. E eu não sabia que eu tava entrando no Spade ali a participar de campeonato. O rapaz que sempre me chamou pra jogar me chamou. Passaram a personalizar. E eu não sabia que eu tava entrando no Spade ali a participar de campeonato. E eu não sabia que eu tava entrando no Spade ali a participar de campeonato. 4 em Cupside. 4 em Cupside. Já levou o Jason Luiz. Por isso, ele t resultsa. E isso aqui, ó. Agora, vamos lá. Boa noite. Ó a noite. Amém. Tô ouvindo, tô ouvindo. O cara voltou. Pegou aqui o mapa que veio lixo. Veio nem um colete 1 pelo menos no mapa. Esse Diego é abusado. Botou o polvo ali roxão pra chamar atenção. Pra chamar atenção. Já quer chamar atenção. Caralho, tá maior. Aqui. Os caras já estão com loot bom, hein. O cliente de colete 3 o o senhor o senhor hot já está de colete 4. Na ilha já vai no par o saulo de colete 3 ali em crossworld. Caixeta também tá sozinho em central. Xerife tá indo pra field de colete 4. Tá bugando tá bugando kit que sabe pra correr mais rápido. o saiko também tá em forge. Tem uns 3 o renegado é da guilda de quem? Esse gosta de camperaf. Pô, não sei como é que não dá agonia nele. Ah, Milene também é camper do camper. Gravei mesmo. Eu vou até ver a numeração aqui pra não esquecer daqui a pouco. Pode achar agora já tem 2 horas de live. salve Miguel Gamer manda salve pro ADJ Saulo tamo junto Saulo Ninguém quer treta por enquanto. O camper do camper. Tem gente lá na casa. Tem gente na casa ali. Tá desesperado já. O coração dele deve tá meu que ele gosta de camperar. Ele gosta de ficar em guarita. Ele é o renegado. Dessa vez ele não foi renegado do camper. Deve tá com deve tá deve tá cheio de bosta. Vai ruxar? Vai ser insano? Diego É o 2. Tá de colher de blindado. Tá na vantagem. Ai Diego Puxa a dor. boa. O Jim também tá tretando ali o Jim e o renegado. Aldinho é o Jim renegado. Que isso? Ele só sabe camperar. Ah Eita o Diego rajou o Diego rajou Diego Diego desistiu da treta com o Gustavo já deu já deu uma afastada o renegado já tá quase sem colete já tá colete 1 praticamente caixeta já rajou já chegou ruxando a Milene ela é insana com granada ela sabe com granada ela manja de granada ela manja ela não avistou na direita o caixeta jogou mais uma granada olha olha o ruxadão da Milena no menor insana ela mano já mais um clipe aí da Milena clipe deixa eu gravar aqui onde eu vou ter que me pepar jogou gel ele gosta o saico gosta de bugar gel assim mano ele deu um pulo insano tomou ele raiadão e o rebe tomou ele do saico um mito campeão da BS boot o mestre além de ó no meu temos o Jim essa treta aí tá antiga já tá dando sono nessa treta puxou capa no PM Luiz que capa que capa clipa eu sei quem é Miro Luan Miro no buraco que doitiro tá de colher de quatro tá nem precisa rir lá mano viu agora ele vai tomar jogou gel gastou gel solitário é insano já vai pegar o campo aberto algum gel tá nervoso que matou que matou milena hum que capa ter que TK contra TK E os dois tá de colher de quatro só o solitário que tá de capa um se puxar a capa vai chorar o capa rajou 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 hum caraca ele rajou primeiro deu mole errou tiro pra caraca mano o sai com é ruxador tomou ali o rajadão desceu de campo aberto deu mole tomou das costas jogou gel rápido conseguiu pegar casa dá pra descer lá por Brasília tem dois tem gente Brasília já avistou dois no drone tem três no drone o solo tá tranquilão na safe já solitário tá fora de safe vai pegar carro renegar é o camp tá luteando vai bater de frente agora não avistou ainda é já correu pra caralho e ele dá lá vai pegar se vai dar as costas bota a panela nas costas bota a panela nas costas pra proteger o bumbum protege o bumbum solitário povo tá blindado e o meloda está safe solitário já pegou safe tumulio roxadão tumulio roxadão do povo já vai pegar um nem avistou o colete quatro blindado solitário solitário tá pegando safe solitário já pegou safe olha a cal olha safe mano é safe trollado o saulo tomulio o rajadão do gustavo gustavo já tá rajando outro gustavo já tá rajando outro ai matou renegado ai minha coluna renegado sai que sai de escala vamos já no Diego Diego deu pra se rilar vai dar tempo de se rilar deu tempo de se rilar gustavo levou o Diego Diego matou três já agora o TK solitrale e o Melodas salve canal do ex JG seja bem-vindo ao canal parceiro deixa o like seja muito bem-vindo ai ai bomba bomba ai 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 gustavo e aqui foi pro gustavo acho que essa partida já temos um vencedor dá pro gustavo se ele não ganhar essa ai aqui caralho não acaba o gel não ela é a frozen ele é a frozen tudo pode acontecer tudo pode acontecer tudo pode acontecer caralho vou até telar ele mano ele ah deu mole no no último gel ele deu mole ensinar eu como é que sobe capa próxima temporada é top global hein eu confio solta a última partida galera não saiam da live vai tomar muito tiro lua tchau A CIDADE NO BRASIL 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 É É mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Gosta de falar, né, Luan? Tá 43 pontos o primeiro e o segundo Eita Tá disputado, hein Vai passar nada nesse primeiro lugar e agora, hein Vai passar nada Essa partida, matei 8, filho, mito Eita Foi se eu ia tá matando já lá nessa porra, hein Eu ligo o ruchadão aqui e vou, hein É, melhor Melhor o primeiro agora ruchar, filho Agora o primeiro tem que ligar o ruchadão E cair pro abraço Pô, eu escolhi os quatro blindados, filho É ruchadão na certa Ai, se eu tivesse jogando Olha só, tá lindo Tudo É eu Como é que eu telo? Qual é o ID? Fala aí, fala aí Bora Tinha fã da Suicide Squad, tá? Calma aí, 31 9, 1 65 Só isso? É 51 9, 1 Senha Senha, senha Caraca, falta 500 pontos, mano Patato global Entrei, entrei já Entrei Ai que eu faltou Tá faltando 600 pontos Pra eu pegar o último do top global Na secundária Senha Senha Tô Pô, o top 100 tá com Top 100 tá com 4.494 Eu tô com 3.950 E vai começar E vai começar Eita, opa Calma aí, deixa eu entrar na sala Bota eu aí, bota eu aí Bota eu aí Bota eu na sala Bota eu na sala E na outra conta Bota Porra, Lando Para de floodar isso Senão o Nightboot vai te bloquear Viado Quem? O que? Não, mas Ai, sem mentira Se eu tivesse nessa partida Eu matar Eu matava um C Tem alguns aí Da TK Que tá Moscando Eu ia ter matado Todos eles Que é ruxadão O dia Já pulei Para esse relatório Tem dois o'clock A Milene Ai, a Milene Matou Ai, Milene É abuso Aí foi abuso A Milene A Milene Já vai dar o ruxadão Já deu Ai No soco No soco A Milene Vai imitar Ela mita muito Pelo amor de Deus Meu parceiro Não tá de claro Que ela deu um tiro Meu amigo do céu Não Mano Braba 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 Clipa Pô Vai Vou ter que tirar Umas meia hora Aqui Para ficar Só clipando A Milene Olha lá Linsano Não Vou ter que Adicionar Virei fã Eu virei fã Fui Tem o Zé Carrinho O Diego já avistou O Zé Carrinho Já rajou Dá pra ruxar Diego Ah, Diego Que isso, Diego Dá pra ruxar O cara tá sem loot Tá Cucou na mão O Dinho O Dinho Também matou um O Saico Tá em observatório Tem gente com o Saico Eu vi gente Pulando junto lá Já avistei Um lança daqui É o Clem Aí Ó E tem o Será que vai ruxar Tá os dois Não passa nada Ali Mano Me tô na live Ela Me tô Tomou Do Luiz Nos costas Até a costinha Sampado Vai Puxar Ai Vai Pega essa treta Pega Atira Atira Ai Matou Johnson Clipa Dá pra ele ter Matado os dois Cara Dá pra ele ter Matado os dois Se ele raja Eu ia rajar Sem pena Se ele raja Antes Ele ia levar os dois Sem pena Gustavo 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 tá Muscando Sem colete No campo aberto Tem o Jim Camper Do Camp Lá em Chipward No Saico Zé Carrim Tem o Marlin Tem o Marlin Em Es 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 É Chipward Ai Milene Clipa Caraca Eu boto Nela Na hora Certa Cara Caralho Eu clipo A Milena Na hora Certa Cara Salgado Tá acabando Já Eu vou ver aqui Vai lá Vai lá Quem? Qual o número? Qual o número? Qual o número? Gustavo Jogou gel Não Mata 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 Mostra aqui Joga Sabe Sem colete Sem moral Caralho Ela joga muito Viado Tem três ali Já Se ela matar Dez Nessa partida Ela muda O jogo Caralho Joga muito Joga muito Ah Deu mole Essa Deu mole Puxou Capa Puxou Capa Caralho Mano Ela joga Muito Mano Olha Olha isso E ela nem Quis Se curar Fim Curou Agora Caralho Tá bagunçando No Diego No Diego Na Milene Agora a Milene Vai aproveitar Caralho Já jogou Já jogou Já o que sabe Ai Mano Mano Já virei Fã dela Mano Matou Quatro Já E ela Quer ruxar Eita Ruxou De novo Agora Tomou Pior Ai Que Capa Ai Minha Cabeça Playhawks Agora Agora Ela foi Muito Ousada Era Pra Ficar Atrás Da Pedra Pô Tá Mesmo Que Ela Gastou De Gel Ali Mano Jogou Muito Clipa Renegado Tá De Colete Quatro Renegado Pegado Que Era o Zé Campeirinho Daí Que Que Saulo Que Isso Saulo Tá Moscando Saulo É Cara Tamb Doze Doze Não Não Presta Não Cara E Esse Cara Aqui É Campe Do Campe Mano O Meliodas Meliodas Meu irmão É Muito Meliodas Tá bem tranquilo e tá achando que é Ranqueada No gás Agora é posição Mano, agora é posição Melhoda, já tomou teco Já tomou teco, quase deitaram ele Olha o solo Parou ali Como se ninguém quisesse nada Diego já tá ruxando Diego já jogou uma granada Jogou a pokebola Olha a pokebola Olha a pokebola Diego Meliodas A estratégia do Diego Nem eu sabia dessa Dois anos de Free Fire e não sabia dessa Joga uma mina Joga uma mina aí Joga uma mina Ai, capa 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 Que capa Agora é só se rilar Agora é só se rilar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Diego tá safe O Marley também tá safe O Saulo também tá safe Agora é aquela Sorte né mano, vamos ver quem é mais sortudo O Saulo tá de grossa Agora é sorte mano Quem dá a cu da sorte Vamos ver agora Eita, fechou mais pro Saulo É safe Se ele quiser ele segura O Saulo na safe Tá na igreja ela O Marley já pegou safe O Saulo já avistou Tá safe o Saulo Ninguém quer tretar com ninguém Diego já avistou Quem será que vai ganhar Quem será que vai ganhar Ó O Marley tá no meio da suruba Tá entre o Diego E o Saulo Pode levar a pior nessa Fechou no Marley Deu mole Deu mole, era pra ele pegar safe Deu mole o Saulo Será? Ele tá esperando os caras tretar Ele tá safe Ele tá esperto Ele tá esperando os caras tretar Ele tá safe Um gel Vai ter que ter um gel aí Toma Caraca, que treta Que gel Fala de abelha Eu aceito Diego e Marley Diego e Marley Insanidade total Se ele não tivesse usado a fogueira Ele podia ainda Usou a fogueira na hora errada Galera O resultado vai ser lá no Instagram Segue lá no Instagram Entra no Discord Beleza Entra lá no Discord E segue lá no Instagram Que o resultado vai ser lá no Instagram Que o resultado vai ser lá no Instagram E empate Empate vai ser no X-soco Caralho E agora Como é que Como é que Como é que vai desempatar agora Você tá brincando Deu Deu A Milena imitou, mereceu Salve Jackson Os Supremos vão ganhar fácil, será? Será? Deu empate não A Milena imitou Salve José Clayton Beleza mano? Seja bem vindo ao canal Qual o nome da sua guilda? Minha guilda é GPW Fala aí mano Pô mano Até ele relutear vai ser fora Mas aí podia fazer um x-soco Sem clara Sem clara Sem clara Vamos lá. Alô, família. Alô, família. Olha, o roxo. Primeiro colocado já só é... É 1500, se eu não me engano. Segundo é 600. É isso que é foda. Não, bota ele Bota ele sem nada Tô ouvindo Oi? Chama um cara bom aí, ô mozão Salve, Ecton Chama mais um cara bom aí, mas fala pra ele não chamar Tu que chamou o Lucas? Não Então pera aí, deixa eu ver se o menor aqui vem Se ele não ouvindo Pronto, já veio, já veio Já Eu vou pra cá o do jogo já Salve, Ecton Silva Vai cair aonde? Ô Fari, não é tu não, hein Fari Não é pra botar Não, esse aqui é da live A gente tá em outra carro ali no computador Esse aqui é o finalzinho de uma live aqui Do campeonato É, Alô Já é o final, Ecton Oi, mozão Tô esperando esses caras começar A gente vai ter que amassar esses caras aí, ó Da OP Eu jogo com eles Valeu, Ecton Tamo junto, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí